Começa agora o programa Curitiba Quer Ser Mais, Gustavo Fruite Prefeitura. E aí Cadu, tudo beleza? Oi Bia, tudo certo. No programa de hoje vamos falar dos projetos do Gustavo para os bairros e as regionais. Vamos falar também sobre a criação das subprefeituras, uma ideia do Gustavo para aproximar os serviços às necessidades da população. É isso mesmo, Guia, para saber o que os moradores do Uberaba, na regional Cajudo, mais precisam, o Gustavo foi até a casa da Alda Cristina Zuniela, que é pizzaiola. Cris, muito obrigado pela recepção, pelo café. O prazer é todo meu receber lá na minha casa. E eu te pergunto quais são hoje os maiores problemas e se você pudesse escolher um pedido para o próximo prefeito, qual a sua prioridade? Na área da saúde, principalmente no posto de saúde, nós não temos um ginecologista. Isso, para uma mulher, é a coisa mais importante que tem, né? Nós vamos ampliar o atendimento em um caso de saúde, possivel funcionando à noite, em terceiro turno, contratar mais profissionais, garantir a você, Cris, as mulheres do Curitiba. Vou colocar para funcionar o Hospital da Mulher na região de sul do Curitiba. Então, eu tenho certeza, para você, para a sua família, eu vou dedicar todo o meu empenho e serenade para melhorar a vida das pessoas em nossa cidade. E eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Gustavo Fruits é mais que prefeito. O Gustavo vai implantar o Hospital Municipal, vai abrir mais vagas nas creches e nas pré-escolas. E tem ainda a construção da quadra coberta na escola Dona Lula e a reforma do ginásio Durival Brito e Silva, que até hoje os alunos estão esperando. E tem também iluminação pública, a pavimentação das ruas e calçadas e a polícia comunitária, com módulo local e módulo móvel. Pois é, outra preocupação do Gustavo é com os jovens. Para eles vai ser criado um espaço integrado, o Portal do Futuro. O Wellington conversou com a gente. Eu voto no Gustavo Fruits por entender que ele, só ele, é capaz de representar os avanços do governo Lula e de uma aqui em Curitiba. E o Gustavo também foi no Tatuquara e ouviu a Dona Ilma, que contou para ele como os benefícios do governo da Presidente Dilma mudaram a vida dela para melhor. Minha vida mudou bastante nos últimos anos. Eu tenho um apoio que eu pego a Bolsa Família. Antes eu não tinha meu terreno próprio, eu não tinha esses benefícios que eu tenho hoje. Agora sim, meurou bastante. Eu e meus filhos estão na escola e também fiz assim que eu já posso ter uma vida mais digna. Dá para perceber que a Dona Ilma está bem satisfeita com o governo federal. Só que aqui em Curitiba, a história é outra. Mas ela pode ficar tranquila. O Gustavo tem a solução. Hoje, um dos problemas que você acha que precisariam melhorar. Queria creche e uma escola integral. O planeta vai afirmar para você o compromisso que o Tine tem assumido nessa missão. Quero fazer o maior investimento da história de Curitiba na educação. Nós vamos aumentar em 30% o orçamento e com isso permitir um forte investimento para ter mais vagas em creches e escolas, contratando mais educadores, valorizando os profissionais. E aqui, nós vamos reformar pelo menos 5 escolas. Onde for possível a escola integral, o quadro coberto, biblioteca, área de lazer e integração para esta aventura. Eu estou muito feliz e está vendo o perfeito, porque você vai ser perfeito de Curitiba e fazer a diferença e a mudança. Eu vou sonar de grafite. Muito obrigado. Gustavo Frutti é mais coragem, mais confiança. É mais experiente, é mais esperança. É 12! Cadu, temos um ouvinte na linha. É Curitiba querendo falar com Gustavo Frutti pelo 3233-5981. Oi, Gustavo. Oi, Carlos Augusto. Essa é uma pergunta. Eu vi Curitiba, estava com 15 obras tudo ao mesmo tempo. Gustavo responde. Interessante que no período da eleição, parece que algumas obras resolveram aparecer, resolveram se mexer. Algumas dessas obras podem perder em qualidade. E obras que estão sendo refeitas ou relicitadas. Como é o caso da Fudorinha Wolf, como é o caso do Terminal do Cabral, que já está com problema depois da execução, como é o caso da Demora na Linha Verde, como é o caso em obras da quadra, principalmente da habitação com recurso do parque. Então, é fundamental que haja um planejamento para que não se concentre em obras só no período da eleição. porque a pressa acaba sendo inimiga da qualidade e, olha, tem recursos que poderiam ser melhor aconvernados. Na semana passada, Gustavo participou de um debate na arquidiocese de Curitiba, com a presença de Dom Moacirvite, da comunidade e dos outros candidatos. Na oportunidade, Gustavo fez questão de afirmar o que diferencia de outros candidatos a prefeito de Curitiba. Eu ativo essa candidatura com muito infundiagem ou outra determinação. Eu vou na contramão do político tradicional. O voto de Casino é o sentimento de Curitiba, sem ter a necessidade de justificar qualquer reconhecimento patrimonial meu para minha família, sem votar com a concessão de rádio com divisão ou com referência de cargos do governo federal, governo estadual e municipal, e eu recomendo a minha trajetória na rua, conversando com o povo, acabando o projeto para a cidade. Ouça mais uma vez o que diferencia o Gustavo dos seus adversários. Eu ativo essa candidatura com muito infundiagem ou outra determinação. Eu vou na contramão do político tradicional. O voto de Casino é o sentimento de Curitiba, sem ter a necessidade de justificar qualquer reconhecimento patrimonial meu para minha família, sem votar com a concessão de rádio com divisão ou com referência de cargos do governo federal, governo estadual e municipal, e eu recomendo a minha trajetória na rua, conversando com o povo, a faculdade de fazer um projeto para a cidade. É 12! Você acabou de ouvir o programa Curitiba Quer Ser Mais, Gustavo Fruite, prefeito, ligação Curitiba Quer Mais, PDT, PT e TV.